A parcela tecnologia de aplicação trouxe para a Expoagro, a FUBRA, uma alternativa para a deriva, um problema que o agricultor tem. Marion, como é que a gente pode ajudar o produtor nesta questão? Nós estamos aqui com o propósito de mostrar aos agricultores as melhores técnicas e os equipamentos mais adequados para que ele tente evitar esse problema que tem sido tão recorrente no estado e causado tantos problemas. As derivas de produtos hormonais, eles interferem na agricultura, que na nossa região tem muitos produtores pequenos que praticam, e na fruticultura. Então, como esses produtos atingem longas distâncias, nós precisamos ter uma técnica bastante eficiente para tentar evitar esse problema. Quais são os principais problemas? Como os herbicidas hormonais, eles acabam desestabilizando o sistema fisiológico da planta, principalmente os pontos de crescimento, e desorganizam. E com o passar do tempo, ela vai perdendo capacidade de crescimento e capacidade de produção. E aí, às vezes, o produtor não se dá conta quando vai ver o pomar já não está produzindo, está com doenças, enfim, que o problema está instalado. Hoje, felizmente, o estado já consegue, nos laboratórios, detectar pequenas quantidades e identificar o problema. Então, por isso, a gente está fazendo cursos no estado todo para a inspeção das máquinas, os melhores equipamentos e as melhores práticas e técnicas para tentar evitar ao máximo esse problema que acaba envolvendo todos, desde o produtor até o consumidor. São com ações simples que o produtor pode regular a máquina fazer esse trabalho em casa com o apoio da Emater, né? São ações rotineiras, mas que têm que estar presentes no dia a dia da propriedade, que é a inspeção da máquina, a substituição de algum componente desgastado, a limpeza, o uso correto nas condições climáticas, a umidade relativa, a temperatura, que podem, sim, ser observadas. E basta o produtor estar treinado ou participar de uma capacitação que ele vai rememorizar isso e vai conseguir aplicar na sua propriedade e minimizar os problemas, né? Aqui vocês estão fazendo uma demonstração, né? Prática da questão. Pode falar um pouquinho para a gente como é que acontece essa demonstração? A demonstração, nós temos um simulador de deriva, onde a gente usa determinados tipos de ponta de pulverização que produzem gotas de tamanho diferente e vazão diferente e tem um ventilador que simula a velocidade do vento. Então a gente consegue mostrar para o produtor se ele usar uma ponta inadequada ou uma vazão inadequada e tiver uma velocidade de vento X, ele pode ter um grande problema e às vezes está aplicando e nem perceber, né? Só vai perceber quando o vizinho lá vai detectar que teve um problema na sua plantação, né? Suscetível. Além disso, o produtor pode economizar também com uma máquina bem regulada, né? É um dos pilares, né? A economia, os produtos também têm um valor agregado bastante alto. Então a gente sempre tenta abordar por esses três aspectos. O fator econômico, que seria a economia do produto em si. O fator ambiental, que seja a contaminação do próprio meio ambiente, da cultura que está no limite da propriedade e o fator social, né? Que no momento que você tem uma contaminação ambiental de alguma espécie, algum fruto, algum produto comestível, também nós temos problema de saúde, né? Então tudo isso faz parte da tecnologia ambiental, que é uma visão sistêmica, precisa ter um olhar sobre todos esses aspectos. Esse espaço aqui está sendo muito importante. É o primeiro ano que a gente vai estar demonstrando para pequenos produtores com pequenos equipamentos, né? E a gente, então, hoje, o que nós temos de tecnologia embarcada nesses pequenos equipamentos é coisa impressionante. Para vocês terem uma ideia, conseguimos mapear toda a aplicação, mudar a vazão, mudar a pressão durante a aplicação, simplesmente com o smartphone. Então, depois que nós temos essa tecnologia aí, o pequeno produtor pode também estar fazendo a aplicação de excelente eficácia.